A empresa de logística é um bom termômetro da economia. Se está crescendo é porque a indústria está produzindo mais e as pessoas consumindo também. O RH aqui contratou essa semana 12 pessoas e tem mais vagas abertas. Auxiliar de expedição, motorista carreteiro, conferentes e operadores de empilhadeira. O José procurava emprego como porteiro. Depois de sete meses parado, topou a primeira oportunidade que apareceu, como carregador. Não pode escolher. Tem que ter a coragem, a fé e batalhar. O Brasil criou em abril quase 130 mil vagas. Segundo o Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados é o melhor resultado desde 2013. Um alento depois de um mês de março terrível em que foram fechadas 1 milhão 374 mil vagas. Abril normalmente é um mês positivo. Agora lógico que os números surpreenderam positivamente porque os números são 12% superiores ao do ano passado. Então na medida que nós não temos um crescimento econômico tão descolado do que aconteceu no ano passado, o crescimento do mercado de trabalho foi expressivo sim ao crescer 12% a mais. O desemprego ainda atinge 13 milhões e 400 mil brasileiros, mas pelo menos o saldo está mais favorável. Voltamos a contratar mais do que demitir. Em Goiás foram abertos cerca de 6 mil e 400 novos postos de trabalho no mês passado. O setor de indústria e comércio foi um dos que mais contratou, porque não exige tanta experiência. Hoje a empresa mesmo aqui dentro, ela qualifica conforme a necessidade e o segmento, para que o funcionário permaneça na empresa.